Salve, salve meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui quem fala é o Flávio. Tudo bem com vocês? Beleza? Hoje vou fugir um pouco aí da pauta sobre Sociedade Esportiva Palmeiras mesmo porque ainda não temos novidades, né? Continua tudo antes como no quartel de Abrantes. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito do Neto, ex-jogador de futebol hoje apresentador da Band. Beleza? É isso aí, cara. Eu vendo lá na internet, pesquisando agora à tarde, eu vi lá que a mãe do Gabriel Jesus ligou no programa, que ia processar e tal aí eu pesquisei lá, procurei ver o vídeo dele do canal dele, né? E realmente o assessor a dona Vera ligou lá, ameaçando ele, né? Fato esse ocorrido, pra quem não assistiu o programa dele de hoje. Eu só assisti depois porque eu vi essa notícia, né? Porque eu não dou audiência pra esse cidadão aí, beleza? Não tem conteúdo nenhum. Então, realmente, o que aconteceu foi o seguinte, ele faz duras críticas com relação até ao TIT, a Comissão Técnica, a CBF, até concordo com as críticas que ele faz, mas ele já tá com uma certa implicância com alguns jogadores ali da seleção, que ele só critica, né? Então, ele é um porra louca, ele só sabe criticar, né? Por isso que o programa dele aí, em três anos consecutivos aí, 2016, 2017 e 2018, é considerado o pior programa esportivo. Votação essa feita pelos principais jogadores da Série A, que é promovida pela UOL, beleza? Então, realmente, o programa dele é picho, é horroroso, né? Então, sem contar que ele perde aí em audiência aí para todos os programas esportivos, né? Da Fox, da ESPN, Sport TV e outros programas, né? Então, o programa dele tá lá embaixo, em audiência, né? Então, realmente, ele é um desclassificado, vamos dizer assim, para tecer comentários, então, ele só faz o programa dele baseado em críticas, não tem conteúdo, ele só elogia ali meia dúzia de corintianos, né? Que é o programa dele, a base é corintiana, e o pouco de audiência que ele tem, realmente, são corintianos que assistem o programa dele, né? Então, realmente, só para fazer um comparativo aqui, né? Esse sinal que o Gabriel Jesus faz quando faz o gol do... É, ela alou a mamãe, né? Então, isso aí foi um contrato que a Vivo fez com o Gabriel durante a Copa do Mundo 2018, e fez também com o Paulinho, que é o jogador que ele gosta, né? Que participou da Copa também, né? Foi feito aí por uma empresa aí chamada Octagon Brasil, que promoveu essa propaganda da Vivo, né? Que essa Octagon Brasil é do Ronaldo Fenômeno, outro gambá assumido, né? Então, realmente, enfim, isso aí não vem ao caso, né? Então, fiz aqui um comparativo aí, né? O senhor Neto, para antes de o senhor criticar o Gabriel Jesus, o Neymar, principalmente, né? O senhor tem que ver como é que o senhor foi como jogador e como eles são agora, né? Então, realmente, isso aí eu já fiz um vídeo, logo, meu primeiro vídeo do ano passado, né? Que eu fiz sobre essa... Eu fiz essa matéria sobre o Neto, as críticas que ele fez com o Gabriel Jesus na época, no final da Copa do Mundo, né? Onde ele teceu críticas pesadas em cima do menino, dizendo que ele deveria voltar para o Jardim Peri, né? Voltar a pintar as ruas lá, né? Inclusive, eu fiz o meu primeiro vídeo, foi baseado nessa matéria aí, né? Que eu fiz, beleza? Para quem não assistiu o vídeo, vai lá, procura meus vídeos aí, foi o primeiro lá que eu fiz no meu canal. Como o meu canal é uma porcaria, realmente, né, galera? É uma porcaria, estou aí quase um ano aí, chego a 1.400 inscritos só, né? Então, realmente, meu canal não tem conteúdo, é uma porcaria, né? Mas eu não estou nem aí, né? Não sei se vai chegar esse vídeo para ele. Se o meu canal fosse grande, realmente, até poderia chegar nessa pessoa aí que eu estou me referindo, né? Enfim, é isso aí. Então, o Sr. Neto, né? Ele tem aqui um currículo aqui, bem abaixo do Gabriel Jesus, né? Ele foi realmente só campeão duas vezes o campeão paulista, ele teve 15 anos de carreira, foi campeão paulista duas vezes e uma vez campeão brasileiro, né? Então, realmente, o currículo de títulos dele se baseia nesses três. Teve alguns campeonatozinhos aí, troféu Ramon de Carranza, Taça dos Invictos, né? Troféu Centenário, isso aí não tem importância nenhuma, né? Eu estou falando títulos, vai dizer, relevantes, né? Então, ele só teve três títulos em 15 anos de carreira, né? Ele tem lá, até a média de gols dele até está quase igual com o Gabriel Jesus. Se bem que, naquela época, fazer gol, até eu fazia, galera. Eu era volante nessa época, um pouquinho antes da época do coisa, eu fazia gols ali, né? Entendeu? Então, realmente, não é mérito nenhum, né? Essa média de gols que ele tem é da época que ele jogou, né? Então, ele fez, na sua carreira toda, 470 jogos e fez 184 gols, dando uma média de 0,39 gols por partida, né? Então, enquanto que o Gabriel Jesus, ele tem um pouquinho mais de quatro anos, quase cinco anos de carreira, cara, ele já conquistou aqui Brasileirão de 2016, Copa do Brasil de 2015, campeonato inglês duas vezes, campeonato da língua inglesa duas vezes, Copa da Inglaterra uma vez, Supercopa da Inglaterra uma vez, e foi ouro olímpico, enquanto o Neto foi prata olímpico, tá? Então, é matéria de títulos, né? O Gabriel fez 183 jogos até agora, como profissional, não estou nem computando os jogos dele como sub-20 e sub-17, galera, senão essa média ia aumentar bastante, hein? Só como profissional, ele fez 183 partidas, fez 73 gols, dando uma média de 0,40, um pouquinho acima do Neto, né? Mesmo assim, ainda deu um pouquinho acima do Neto. Então, realmente, o Neto não tem fundamentos para... não tem argumentos para falar do Gabriel, né? Então, realmente, talvez seja um pouco de inveja, né? Porque o menino aí com quase cinco anos de carreira, está milionário, e ele, em 15 anos de carreira, não conquistou nada, depende do emprego que ele tem hoje na Band, né? Ele não conquistou nada, né? E, realmente, talvez seja inveja aí que ele tem do Neymar, do Gabriel Jesus e de outros jogadores, né? É. Falaram muito do Gabriel na Copa, realmente, o Gabriel não fez nenhum gol em quatro jogos, que ele jogou na Copa, mas, para quem viu a Copa do Mundo, que analisou ali, taticamente, a equipe do Tite, o Gabriel Jesus foi o líder de todos os atacantes de Copas do Mundo, aí do Brasil, foi o líder em desarmes, ou seja, ele estava jogando uma função que não era função de centroavante, né? Portanto, dificilmente ele ia fazer gol, realmente, né? A bola não chegava, né? Então, é isso aí, galera. Peço a gentileza, aqueles que não são em si, se inscrevam, dá uma força no meu canal aí, galera, tá? Ele está meio que estacionado aí. Peço para que vocês se inscrevam no canal aí, fortaleçam aí as nossas mídias, e tamo junto, o vídeo de hoje é curto, é mais para realmente que eu fiquei indignado novamente com esse neto aí, não sei das quantas aí, beleza? É isso aí. Então, fique com Deus aí, um forte abraço, tamo que tamo, fui, tchau, tchau.